Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma misturinha, isso mesmo, vamos fazer uma receitinha aqui pra aqueles dias que a gente tá fazendo o faxina e acabou o lustramóveis. E é bem rápido e fácil, com ingredientes que você tem na sua casa. Vamos lá conferir o passo a passo? E para fazer o nosso lustramóveis caseiro, aqui eu peguei um recipiente, tem aqui ó, óleo, a gente vai precisar de óleo, isso mesmo, óleo de cozinha. Se você não quiser utilizar o óleo de cozinha, você pode estar utilizando aquele óleo corporal também, até mesmo aquele óleo pra bebezinho, sabe? Aí você vai colocar, ó, 4 colheres de sopa de óleo aqui dentro do recipiente. Colocou aqui as 4 colheres de sopa de óleo, a gente vai colocar álcool, isso mesmo, aqui eu tô utilizando álcool, esse álcool, esse álcool aqui ele é o 46%, certo? Mas você pode utilizar qualquer álcool que tem aí na sua casa. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de álcool. Pronto. Após eu colocar o álcool, a gente vai precisar também de amaciante. Eu tô usando esse amaciante aqui, mas não precisa ser dessa marca, dessa essência, pode colocar o amaciante que mais lhe agrada. A gente vai colocar 3 colheres de sopa de amaciante aqui na nossa mistura. Você pode estar usando aquele amaciante concentrado também, vai prevalecer o cheiro ainda mais. Esse daqui também vai ficar bem cheiroso por conta que a gente colocou álcool, né? E agora o que eu vou colocar aqui na nossa mistura para finalizar? Vou acrescentar 50 ml de água. Feito isso, não tem segredo. A gente vai pegar somente aqui, ó, e vai misturar, ó, pra dissolver bem aqui os nossos ingredientes. E tá um cheiro muito gostoso, muito perfumado aqui por conta do amaciante. Sério, gente, façam essa dica aí na casa de vocês quando acaba o lustramóveis aí, né? Pra dar o brilho. Aqui é uma dica de emergência, sabe? Quando você não tem tempo pra ir lá no supermercado. Quando é final de semana que tá fechado e até mesmo para o dia a dia, né, gente? É muito bom essas receitinhas, essas dicas caseiras, né? Pra economia da nossa casa. E aqui a gente vai precisar de um borrifador. Aqui eu tenho esse daqui, ó. Vou tá retirando aqui a válvula. E vou colocar aqui, ó, a nossa misturinha dentro do borrifador. E está pronta aqui a nossa misturinha. Agora eu coloco aqui a válvula e vou fazer a demonstração pra vocês verem o resultado. Olha aqui, eu peguei esse pano aqui, ó, úmido. Mas você pode tá utilizando o pano seco também. E é muito importante sempre, antes de utilizar a nossa mistura, o nosso lustra móvel, você agitar bem, certo? Aí aqui eu borrifo, ó, por toda a superfície aqui da minha mesa, ó. Como vocês estão vendo. E vou passar o paninho. Olha só o brilho que já vem fazendo aqui na nossa superfície da nossa bancada aqui. E eu já vou aproveitar pra tá aplicando aqui no meu guarda-roupa também. Porque olha só o tanto de manchas que tem nele. Aí aqui eu só vou passando mesmo o produto, né, como vocês estão vendo. E vou passando o paninho. Depois eu pego a franela e passo aqui nesse guarda-roupa, né, pra dar mais o brilho. E como vocês viram lá na mesa, né, ficou bem brilhante. Sério, gente, façam aí na casa de vocês essa receitinha, essa misturinha pra aquele dia, né, que você tá fazendo a limpezinha aí na sua casa e acabou o lustra móveis. Você tá sem tempo de ir no supermercado pra comprar. E até mesmo pra tá economizando, né, porque é sempre bem-vindo essas receitinhas caseiras, de economia doméstica. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, né, para me ajudar aqui na divulgação do canal, na divulgação do vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, seja muito bem-vindo. Ative também o sininho para receber todas as notificações. E até o nosso próximo vídeo!